Você cheira do galões Olha só no esventa Tô sem credencial Bem-vindo ao Japão Teste isso, mano Tirei isso do chão Mas eu não sou um patrão Eu dei essa função Aqui só treinão Me dando o dia do jirubu Sinto o vento batendo do sul Sempre hit quando eu tô no buf Eu e ela conecta pro duf Ela quer o maior salão Essa baby em Pina, man Que que é uma saga? Eu e ela conecta pro duf 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 Uma por meio Eu e ela conecta pro duf 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 Eu e ela conecta pro duf